Boas pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, até já tá na área com mais um vídeo pra vocês Então já vai deixando aquele like aí, subscrevendo no canal, acionar aquele sininho das notificações pra não perder vídeo aqui no canal Porque fazendo isso tá a apoiar o canal, tá a apoiar a mim e tá a chegar rapidinho naquela marca dos 100 mil seguidores no YouTube, ok? 100 mil inscritos, não seguidores, inscritos E hoje eu tô com o meu amigo, meu parceiro, GHZ, dá um salve aí Fala galera É, fala galera Fala tu, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um vídeo sobre as diferenças do Brasil entre Moçambique Então, como ele disse, vamos fazer umas diferenças, umas pequenas diferenças entre Brasil e Moçambique Vamos dar um parecer, eu vou dar meu ponto de vista como moçambicano E o Gustavo vai dar um ponto de vista de como um brasileiro, não é isso? É, alguns hábitos Alguns hábitos, alguns são iguais, alguns não são Então, a gente vai realçar alguns pontos sobre isso Então, qual é a meta de like aí? 1k Tá, vai Caraca, nego, tá pedindo demais, hein? Tô brincando Tô brincando Tô brincando 2021, Moçambique tem cerca de 9 feriados E pra vocês no Brasil, no Brasil tem quantos feriados? Tem 27 É bastante coisa Mano, 27 é quase... Dá quase uns... O que? 13%? 13? É, uns 17% Praticamente um mês Um mês inteiro do quê? Do ano Sou de feriado Caraca Eu quero vir trabalhar no Brasil Tem que contar com... Além do feriado Com os internacionais Além do feriado que... Além das férias de um mês que você tem direito Você pode... Ficar mais em casa com... De férias que... Por causa dos feriados, tá vendo? Então, tem que vir trabalhar no Brasil Qual é a próxima diferença que o Brasil tem com Moçambique? O almoço Eu acho O almoço Tipo... Tipo no sul Eu não sei, é em Moçambique Mas tipo... Aqui no almoço Aqui no Brasil Eles... Eles valorizam muito Normalmente é mais recheado, né? Nem aqui em Moçambique Tipo nos territórios nacionais Já existe uma diferença enorme Os caras do sul Almoço é um bocado mais... Mais tarde, acho eu Mais tarde, mais cedo Porque normalmente os caras do sul Lá para as 10 estão O quê? Matapixar 14 horas Estão a almoçar Até as 21 22 Saiu o jantar Agora aqui no centro É mais tipo... Mais liberal Não tem mais... É mais regrado, tá vendo? Tipo, é mais suave É... Às 20 horas Acordou Só o de meio-dia, sabe? Tem gente que almoça meio-dia certinho E tem outras pessoas como eu Que não tem muita hora de almoço Não leva muito a sério Às vezes almoça uma, duas ou três Ou até três Tem que levar a sério Então... Almoço é delay Não, tipo... Mas é tipo... A gente faz só que... É tipo eu Só que não é na hora certinha Eu não sou muito... Minha barilha... Acho que é uma estômago Não tem muita regra Eu almoço Qualquer hora do dia Eu vou comendo A cada uma hora, tá vendo? Eu sirvo a minha comida E vou comendo pouco a pouco Até terminar Não consigo terminar De uma só vez, tá vendo? Então... Tipo... Lá em outros países Eu acho que tipo Da Europa E... Dos Estados Unidos Também Nos Estados Unidos É bastante assim Eu acho que O almoço deles Se resume tipo Em um lanche rápido Ah, nos Estados Unidos Eles comem mais Comidas congeladas Face food E tipo de coisa assim É, exatamente Nos Estados Unidos É mais assim Enquanto aqui As empresas Face food Não são... Não tem muita saída Assim, tipo No meio de semana Tá vendo, né? Porque normalmente O pessoal Já sai com uma marmita E vai para o serviço Lá tem micro-ondas Já esquenta E tipo de coisa assim É o que normalmente Minha mãe faz, né? Minha mãe entra No serviço Das 7h30 Até as 15h30 Ela já tá largando Tá ligado E ela sempre leva O que? Uma A comidinha dela Na bolsa E sempre vai Quando vai para o serviço Já esquenta E volta E tá O brasileiro também Faz isso Tipo, leva a marmita Entendeu? Então Uma das coisas Brasileiro também Tem aquela mania Não sei como Moçambicano De quando comprar Ah Coisas no supermercado Vem aquelas tigilinhas De sorvete De sorvete Aí guarda E guarda marmita Quando termina o sorvete Vai guardando marmita Na geladeira Assim Ai que tem muito disso, mano O brasileiro guarda O pote do sorvete Para guardar feijão Congelar feijão Aqui a gente faz Aqui a gente faz Além de guardar o feijão Tem aquela O molho de tomate A gente O molho de tomate Daqui de Moçambique Vem numa lata Numa lata Numa lata Ferro Lata de ferro Nossa Entendi Então O pessoal O pessoal tira A lata E joga Naquelas tigelas De supermercado E põe na geladeira Para conservar Assim E já conserva Quase tudo O arroz Que sobrou no jantar Aí conserva Vai conservando Um monte de coisa Minha mãe também Tem muita mania De conservar comidas Na geladeira Aí quando chega Um dia Que ela Está com preguiça De cozinhar Ou não tem nada Para cozinhar Ela vai tirando Naquele estoque De comida Na geladeira E faz uma refeição De boas Entendi Isso aí Também é normal No Brasil Então Isso não seria Uma diferença Ser algo Que o Brasil Quanto o Brasil Quanto a Moçambique Pratica Uma coisa Em comum Então Manda brava Qual é a próxima Deixa eu ver Tipo Os brasileiros Gostam muito De dar beijo E abraço É É uma É uma grande Diferença Porque o Moçambique Não tem esses costumes Vocês são mais frieza Assim Não é bem frieza Nem é bem mais frieza Tipo Nem para minha É tipo É algo que a gente Não ter praticado muito Se a gente Praticasse muito Não seria algo Tipo Incomum É algo que a gente Não faz muito Então Acaba não sendo Frieza É tipo A gente não faz Então É uma Acho que o Brasil Dá 10 a 0 no mundo todo Quanto a isso Porque o Brasil É muito mais caloroso Que qualquer outro povo Do mundo Tá vendo Sim Realmente É Aqui diz Latinos É um povo Muito caloroso É Agora Nós africanos Tudo mais Acaba Ser mais Tipo Moçambique Tipo Moçambique Acaba sendo Mais frio Por causa Da cultura Que foi Implantada Implantada Pelos portugueses Acaba sendo Desse jeito Assim Manda brava Faz sentido Qual é a próxima Próximo é Comer Pizza E hambúrguer Com garfo E faca Cara Eu tipo assim Pizza Até que eu entendo Comer pizza Com garfo e faca Porque eu como Garfo com garfo e faca E eu nem consigo Terminar uma pizza inteira Aí Hambúrguer Cara Hambúrguer já é demais Eu não como Hambúrguer Hambúrguer tem que Estar na mão Assim Você sentir o que A mordida Tipo WTF Mano Eu vou convidar Uma minazinha Chega lá Tá comendo Garfo e faca No hambúrguer Cara Eu vou mandar Lá pagar A conta Sozinho Eu vou falar Nossa Paga a conta Sozinho Não E cachorro quente Também Tem gente Que come Cachorro quente Com garfo e faca Cachorro quente Com garfo e faca É tipo Eu acho estranho Tem que pegar Tem que sentir a mordida Tem que dar o hambúrguer na mão E sentir a mordida Tá ligado É tipo O hambúrguer Já com garfo e faca Já é bem difícil de comer É difícil de cortar Você tá cortando Você tá cortando Ele tá escorregando O pão tá saindo do meio E tudo mais Então é bem difícil A mão é mais de boa Nem a pizza A pizza também é muito da hora Comer a mão A pizza é Exatamente A gente varia assim Aqui Uma das coisas Que tipo No Brasil tem E aqui não tem É rodízio De coisa Por exemplo Aí tem rodízio de pizza Aqui em Moçambique Ainda não vi Ainda não vi Um rodízio de pizza Aqui em Moçambique Aqui tem de pizza De pastel Calde cana E tudo mais Então tem uma parada Que eu quero muito Ir no rodízio de pizza Seria bem legal demais Chega lá Pagar 30 reais 30 reais Mano Só encerar pança Comer Comer Cara Pra você ter noção Tem rodízio de De churrascaria Que tu vai E tu come a vontade É bem da hora É Dá pra fazer isso É um tipo de coisa Que dá pra fazer Tipo Eu pagaria Eu ia sair de lá Eu ia sair de lá Parecendo Bem da hora Eu ia sair de lá Parecendo um velho Só coxinhando Porque eu comi muito A próxima A próxima diferença É que aqui Todo mundo se chama Pelo primeiro nome Pelo primeiro nome Ou quase todo mundo Aqui também É tipo Aqui também Aqui também Tipo Os nomes mais comuns Os nomes mais comuns Aqui em Moçambique É João Maria Sério Antônio Benjamim Eita Então Foi uma Uma cultura Que foi É Tem uns nomes Bem esquisitos Fala aí Qual é os nomes Mais esquisitos Que tem aí no Brasil Cara Sei lá De cabeça Eu não sei Mano Aqui tem uns nomes Em língua Banto Que dão Os filhos Que são Bem estranhos Tá vendo Tem uns caras Que o nome dele É Cufa Sabe o que significa Cufa Não Cufa É tipo Morreu Tá ligado Traduzindo para o português Sério Tipo Tem uns caras Que o nome dele É Cufa E Cufa Significa Morreu Tem outros Que o nome dele É Garapace 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 Significa Senta no chão E tipo Não sei Eu fico Imaginando Cara Por que Que esses pais Têm Por que Dariam Esses nomes A seus filhos Já vendo What the fuck Não tem amor A seu filho Ou é Tipo Um pai Que A esposa Lhe traiu A esposa E quis Descontar No filho É Aqui tem uns Estranhos Tipo Amável Pinto Caralho Mano Se falar Falar de nomes Estranhos Mesmo Aqui tem um monte Estranhos Só que não São muitos Em português A maioria São em dialeto Tá vendo Porque A maioria Dos familiares Aqueles Que lá Das zonas Mais recóndidas De Moçambique Tipo A zona Que lá Não tem Corrente elétrica Lá As zonas Mais Fodidas O interior Mesmo Então Lá o pessoal Tem mais Aqueles nomes Mais Mais de lá Não Mais 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 Tipo Mais comuns Que a gente tem Tipo Gustavo Tá ligado Por exemplo Meu nome Entendi O meu nome É diferente Tá ligado Ninguém Tem o meu nome Tipo É difícil Achar Nome Júrias Então É bem É bem É bem Difícil Teve uma época Que eu já quis Trocar o meu nome Tipo Ah Vou trocar Meu nome Eu falei Com a minha mãe Até minha mãe Série Eu disse Ah Troca Aí Aí eu pensei Nossa Por que trocar Meu pai É que quis Me dar esse nome Tá ligado Imagina Imagina Te contaram A história Do meu nome É que meu pai Me deu o nome Júrias E Minha mãe Não sabia Que o nome Júrias Era o nome Do pai Do meu pai Tá ligado Ah Entendi Minha mãe Só soube Depois Tá ligado É basicamente isso Mas vai lá Manda lá Próxima diferença Próxima diferença É Tipo Aqui a gente Gosta muito De diversos tipos De farofa E tipo Faz parte Do nosso Farofa Farofa Aqui a gente Não come tanto farofa Aqui a gente Não come tanto farofa Aqui a gente Come bastante É A gente não Não come Tanto assim farofa Tipo O prato moçambicano É um bocado idêntico Com o brasileiro Mas A gente não come tanto assim Tipo farofa O que nunca falta Num prato moçambicano É verdura Tipo a gente Come muita verdura Hum Entendi Tipo O brasileiro Ele gosta bastante Também De coisas desse tipo Mas acho que Não pode faltar Tipo Algum tipo De Como é que é o nome Aqui Isso é Maria Mistura É difícil Faltar Mistura Que é tipo Algo Que vai te alimentar Mesmo Sabe Tipo Uma carnezinha Mas agora Tipo Que o Brasil Tá O preço da carne Tá lá em cima Tá preço Tá preço De um golfe Tem que apelar Pro ovo Tá ligado O preço da carne Tá quase A preço De um golfe Aí É É Uma das coisas A diferença Uma das mãos A diferença Do Brasil E Moçambique É que o Brasil Tem Cinco copas Do mundo Em Moçambique Nunca Nunca jogou Nenhuma copa Do mundo Caraca Papo reto Mano Moçambique Nem o carne Joga direito Mano Nem consegue Se qualificar O carne Seria como Se fosse Uma copa América Aí Entendi Cane Um campeonato Daí Então Esse É Uma das Diferenças Aqui Moçambique Nunca Jogou Nenhuma copa Do mundo E o Brasil Tem cinco Copas Do mundo A próxima Diferença É Que Não sei se é Tipo É assim Mas eu sei Que na Europa Não é tão comum Tomar banho Mais de uma vez Ao dia Todos os dias Aqui normalmente O banho é feito De manhã E ao entardecer Aqui no Brasil É assim De manhã E de noite De manhã Tipo Os europeus São mais suínos Não tomam banho Pior na época Pior na época De inverno Os caras não Tomam banho direito Tá vendo É Agora Os moçambicanos São mais suave É uma das coisas Que a gente herdou Não sei A gente foi Comunidade Por os portugueses Mas a gente Não herdou Acho que os portugueses Tomam banho Acho Então Não Os portugueses São meio sujos Também Também sujos Também sujos É porque Eu gosto Também Que herdou Bastante A cultura A cultura brasileira É que a gente A gente acompanha Muita cultura brasileira A gente acompanha De perto A cultura brasileira Por causa da televisão E tudo mais A gente acaba Acompanhando Muito Muito Isso da cultura brasileira Nem aquela parada Do almoço Ser muito bravo A gente acaba Conhecendo isso Por causa das telenovelas As telenovelas Quando ilustravam A hora do almoço Colocavam Muitas coisas Na mesa Nossa Mano Isso é um banquete Tá vendo Então por isso A gente tem mais Um contato Assim com Com o Brasil Entendi Aqui tipo A outra diferença É que Não sei se é diferença Também Mas É um Hábito Daqui do Brasil Hábito Costume É escovar os dentes Após cada refeição Tem gente que não Faz isso Muita gente não faz isso Aqui em Moçambique Aqui em Moçambique Mas os dentistas Daqui Tipo É Pregam muito Isso sabe Escovar os dentes A cada refeição Aqui também Sempre que há uma Publicidade De uma pasta dentária Sempre aconselho Tipo Escovar os dentes A cada refeição Só que na prática Nem todo mundo faz isso Normalmente o pessoal Escova os dentes Quando acorda Escova os dentes Quando acorda Escova os dentes Nas noites Porque aproveita Que na hora De manhã Quando acorda Vai tomar banho Já escova os dentes E na hora De dormir Quando vai tomar banho E Escova os dentes A última vez Do dia Até ver Aqui no Brasil Tipo Assim A gente Acorda Escova os dentes Tipo Mas normalmente A gente faz isso Acorda Escova os dentes Depois do almoço Escova os dentes E depois na hora De dormir Mas tem gente Que escova mais E tipo Tem gente que escova menos Também Vai e varia Isso vai Vai variando Vai variando Já que eu Tipo Minha mãe Sofre muito Com problemas de dentes Mas agora Já não Já não sofre Dando Ela quase Que já tirou Uns três dentes Aí Essa parte É que ela usa Aquela placa Aí Aquela parada Aí Então Ela sempre Fica Nossa Escove os dentes Escove os dentes Escove os dentes Isso aí É Isso é É bom Manda lá A última Diferença Aí Para a gente Finalizar o vídeo A última É que Aqui A gente Tem um lixo No banheiro Tipo Ao invés de jogar Tipo Dentro do vaso Para a encanação Porque Se fizer isso aqui Vai entupir Vai dar Uma merda E é isso Aí vai Estragar tudo Tipo Aqui Moçambique Quando vai fazer O número 2 Quando vai soltar O dom Baroso O pessoal Aqui não usa Papel higiênico É bem É bem difícil Você encontrar Papel higiênico Nas casas De moçambicanas Porque o que O pessoal Usa água Água Para limpar O rabo Tá vendo Aham Entendi Tem gente Que aqui no Brasil Também Usa água E sabão Para limpar O rabo Depois de limpar Depois de tomar Fazer o número 2 Soltar o dom Baroso Você Lava bem A parada E vai na pia Limpar Lava as mãos Com água E sabão E já era Mas quando você Vai O que Restaurante De cima Coisa Assim Já você Encontra O que Papel higiênico Para quem Gosta De usar Papel higiênico E você Encontra O que Aquela parte Do Victoria Aquilo Pode lavar O culo Caraca Sério Porque aqui Normalmente A gente Não usa Tanto Assim O papel higiênico Por exemplo Aqui em casa Eu acredito Que esse ano Aqui a gente Não comprou Papel higiênico Nossa É Por isso que É bem diferente É É bem difícil Nos quadrabanhos Daqui de casa A gente não tem o que Não temos lixeira Mas a gente Deixa a lixeira Na cozinha Esse tipo de coisa Assim É Mas então Aqui no Brasil A gente não tem Esse costume De misturar o lixo Entendeu Ah A gente não mistura O lixo O lixo do banheiro Não É porque Entendi Agora entendi Ah Uma das diferenças Também Que Brasil E Moçambique Tem Ah Eu acho Que agora Moçambique Está Está A crescer É que a gente Não tem muito Costume De ditar lixo Fora de casa A gente Por exemplo Para quem tem Um quintal Tem um quintal Como o meu Aqui O quintal Daqui de casa 60 por 60 A gente Abre uma cova Que a gente Vai Deitando Lixo Aí E quando Enche Às vezes Taca fogo Ou coloca Em sacos Daí Vai jogar O que No condutor Aqui Tipo Normalmente O que Acontece A gente Bota o lixo Para fora Passa o caminhão Do lixo Leva E acabou Aqui Aqui Passa Só que Passa Quando Quer Então A gente Prefere O que Deixar Aí E depois Vai tirando Assim Entendi É melhor Tem gente Que aqui no Brasil Também Taca fogo No lixo Mas É mais difícil É É bem mais difícil Encontro Voltando Para o outro Hábito Normalmente O brasileiro Tipo É Limpa Com papel E Depois Tomar banho Entendeu É Eu Deu papel Da E Deixa Ferida O Papel Gênico Deve Deixar Ferida Não sei Então Eu Prefiro Água Eu Prefiro Água É Mas Não Vou Mudar Um Costume De Vocês Eu Prefiro Água Até Aqui Mesmo Prefere Água Entendeu Água É Mais Legal Deixa Então É Isso Deixa A natureza Ir Por si Só Isso É Pessoal Essa Foi A Parte 1 Das Diferenças Que Existe Entre Brasil E Moçambique A Gente Com O Víde Acaba Por Ver Que Existe Existiu Mais De Diferenças Que Existe Entre Brasil E Moçambique Nos Comentários Que A 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 Subscreva-se Até A 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